Juvenal, o repórter, oferecimento, limpadora de fossa Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau, fone 3212-6935, 381-8894 e 8845-7909. E autoescola potencial, compromisso com a vida, habilitação em 10 vezes sem juros em todos os cartões e carnê próprio sem consulta ao SPC e Serasa. A equipe de plantão do Instituto de Medicina Legal viajou até o município de São Miguel do Tapuio para remover o corpo de Manuel Félix da Silva, de 40 anos. Esse homem foi assassinado a golpes de faca pela própria companheira. Segundo informações de policiais daquele município, que repassaram para a equipe do IML, ele teria brigado com a esposa e foi dormir. Em seguida, ela, de posse de uma faca de cozinha, acabou desferindo golpes na garganta da vítima. Até agora, a família não reclamou do corpo. O corpo ainda está aqui no Instituto de Medicina Legal, em uma das geladeiras. Manuel Félix da Silva, segundo também policiais, não é do município de São Miguel do Tapuio. Ele é natural de São Félix do Piauí. O pai, o senhor José Félix do Nascimento e Joana Francelina da Silva. O corpo, portanto, permanece aqui sem a família procurar para a liberação. Nós estamos mostrando a fotografia. A polícia de São Miguel do Tapuio, com certeza, já prendeu a acusada, a companheira, que acabou esfaqueando na garganta o Manuel Félix da Silva. Esse corpo foi trazido no final da tarde, início de noite de ontem, aqui para o IML. Os funcionários falaram de que ele ainda foi socorrido para o Hospital Estadual José Furtado Mendonça, no município, mas não resistiu. De lá, foi liberado exatamente aqui para o IML. Permanece em uma das geladeiras, aguardando, portanto, os familiares. O Manuel Félix da Silva, que segundo a polícia e pessoas que estavam próximas aonde aconteceu o crime, ele estava dormindo quando foi atacado pela companheira. Estas são as informações preliminares. Claro que, oficialmente, só a polícia vai poder falar como foi realmente o crime, até porque continua investigando, não é? O que nós sabemos também é de que ele não morava há muito tempo lá no município de São Miguel do Tapuio. Portanto, é de um município próximo, como São Félix, não é? E a família está aí, portanto, sendo avisada do assassinato desse homem de 40 anos e que o corpo precisa ser liberado aqui das geladeiras, não é? Aqui do prédio do Instituto de Medicina Legal. Portanto, Manuel Félix da Silva, assassinado a golpes de faca em São Miguel do Tapuio. Juvenal, ou repórter. Oferecimento, limpadora de fossa Big Leste. A limpadora de fossas do professor Ladislau. Fone 3212-6935, 381-8894 e 8845-7909. E autoescola potencial, compromisso com a vida, habilitação em 10 vezes sem juros em todos os cartões e carnê próprio sem consulta ao SPC e Serasa.